Presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima, atolhe o Hiraque e o Palácio Governo, terça-semana. Oscar Lima, até a parte do problema que o empresário se enfrenta durante a crise da Covid-19, o ministro do Estado e o coordenador do Assunto Econômico, a Tubele, apresenta e o Parlamento Nacional, o discute. O ministro, principalmente, quando há crédito, quando há oção, quando há empresas que há dívidas, quando há segurança social, quando há funcionários, empresas que não há problemas que se enfrentam, também há tudo que há excelência, seu ministro. Mas bem, seu ministro já é um programa, já é um plano, e eu acho que é o resultado doissão, tos e o Palácio Governo, nós temos iniciativa do senhor Governo que há processos para que o para a Tubele, a Tisaanha, a Tubele, a Tisaanha estratégia, a Tama! E eu acho que basicamente há crédito, Т Yup! Agora, nós vamos ao Fulanaculu, O que é o que é o que é o que é? que a reta resposta é Nabil Makediaco e tem a distinta diputada da Síria e do Parlamento Nacional. E o Grupo de Usamacat vai ajudar e tem a polso em geral, e isso é importante. Então, todos os que estão presente no Parlamento Nacional e o Grupo de Usamacat vai fazer a propriedade da Síria e do Parlamento Nacional. E o Grupo de Usamacat vai ajudar e tem a polso em geral, E isso é importante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL